Salve rapaziada, o colecionador na área, queria perguntar pra vocês se vocês conhecem alguém que tem depressão, né, e acabou saindo da depressão graças aos videogames. Cara, muitas das pessoas não sabem, mas o videogame ele faz muito bem pra saúde. É claro que não em excesso. Em excesso nada faz bem pra saúde, até mesmo sexo demais faz mal pra saúde. Qualquer coisa que é boa, em excesso faz mal pra saúde. E aí a gente tira o exemplo do videogame. O videogame teve muita gente, né, ao longo dos anos, né, que teve depressão ou está com depressão, né, e esse vídeo também serve pra você, né, porque o videogame ele é uma forma de escape. E muitas das pessoas às vezes só quer relaxar, só quer chegar em casa depois do trabalho, curtir um som, né, ligar o videogame, jogar um joguinho, sem se importar com outras questões sociais. O videogame, ele é muito bom nesse quesito de aproximar as pessoas. Só pra vocês terem uma ideia, antes de eu falar, eu peço pra você se inscrever no canal do colecionador, já deixa seu like, que isso vai me ajudar demais. O videogame ele consegue fazer uma coisa que a religião, que o futebol, né, e que a política não consegue fazer. Ele consegue unir todas essas categorias de pessoas dentro do mesmo lugar, em pura e perfeita harmonia, sem ninguém brigar, sem ninguém erguer bandeira, sem ninguém apontar o dedo, sem ninguém julgar. E eu tiro isso de exemplo de mim mesmo pelos encontros que eu faço aqui em casa com a galera, né, com várias pessoas diferentes, né, e cada um tem uma origem diferente, cada um acredita numa coisa diferente, né, E todo mundo fica o dia inteiro, 10, 12 horas junto no mesmo ambiente e sai todo mundo feliz, né, essa é uma das magias que o videogame entrega, né, o videogame ele é uma porta, não digo de escape, né, mas é uma porta aberta, né, pra muitas pessoas que estão com depressão. Aqui nesse canal, eu já recebi diversas mensagens, né, de pessoas que falaram que o meu vídeo ajudou em alguma coisa na vida delas. Olha, eu assisti aquele vídeo lá e eu me senti bem, eu tava ruim. Teve uma live que eu fiz com o Nino da banda Mega Drive, teve um rapaz que falou que ia se matar durante a live. E meio que eu não botei muita fé, mas a gente orientou o rapaz durante a live e aí depois o cara me chamou no Facebook e ele me mostrou, né, a faca e uma tigela que ele queria se matar dentro da própria sala dele mesmo. E aí você vê que às vezes muitas das pessoas precisam de uma palavra, de um ombro amigo, né, e aí a gente vê que depois daquele momento a pessoa começou a jogar videogame, começou a se aproximar mais do videogame, depois ela veio conversar comigo a respeito de videogame, né, então é claro que o videogame ele não vai ser a solução dos seus problemas, tá, mas ele já ajudou muita gente que tem depressão, que tem depressão e às vezes acabou se apegando a algum joguinho, né, e isso acabou trazendo a pessoa pros trilhos novamente, a pessoa começou a se orientar, falou, pô, não, peraí, e aí através do videogame, outras pessoas acabam se conhecendo, né, e fazendo novas amizades, né, e aí você se fortalece o seu lado emocional. Eu posso citar um exemplo disso, de pessoas que tiveram depressão e depois com o videogame começaram a jogar e depois fizeram outras amizades e hoje a pessoa está estabilizada emocionalmente. E isso é legal, por quê? Porque às vezes a sociedade passa por algum perrengue, né, algum trauma, né, sofre de alguma coisa e o videogame ele está ali como um ombro amigo e às vezes tem muita gente até que critica o videogame e fala que o videogame não é tão bom, que o videogame não é um brinquedo. Antigamente o videogame destruía televisões, né, hoje em dia, né, até um certo tempo atrás o pessoal ainda fala que videogame é violento, né, e causa distúrbio. Uma pessoa que já tem distúrbio, ela vai fazer coisa errada de qualquer jeito e aí não adianta colocar a culpa no videogame, né, porque os filmes estão aí, as novelas estão aí, né, a vida real está aí. Então acho que apontar algum distúrbio e falar que a pessoa fez negócio por causa do videogame, eu acho que não pode ser que ela tenha até se inspirado no videogame, mas não é todo mundo. É uma que tem problema em milhares, né, e acaba dando algum problema. Mas o lado positivo é que as grandes emissoras até não mostram que o videogame sim, ele ajuda muitas pessoas, né, a saírem da depressão, né. Claro, a gente não pode se tornar uma pessoa antissocial, né, viver só por causa do videogame, né, eu fiz um top 10, né, dicas de colecionismo, né, recomendo demais vocês assistirem esse vídeo, né, e claro, eu abordo alguns temas na dificuldade de colecionar, né, muitas das vezes a pessoa quer entrar pro mundo do colecionismo ou entra porque tá com algum tipo de depressão, né, se sente mal, e às vezes isso não é um bom caminho pra ela, né, por quê? Porque ela não tem esse estilo de vida e ela acaba se frustrando duas vezes, ela já entra frustrada e acaba se frustrando. Outras pessoas, elas acabam gastando dinheiro com o videogame, né, um dinheiro que tipo, é uma forma de escape. Não, vou comprar esse negócio aqui, eu tô muito triste e eu vou comprar esse negócio porque, ah, foda-se, vai, vou comprar. E a pessoa vai lá e compra. Você já comprou alguma coisa assim? Você já gastou dinheiro com o videogame porque você tava muito triste, que você tava infeliz, que você tava com depressão? Então, ah, vai, vou comprar esse aqui. Ah, vai, esse aqui é muito caro. Ah, vai, vou comprar esse aqui, foda-se, vou gastar 5 mil, 3 mil, 2 mil, mil, vou comprar esse negócio que eu não preciso. E aí você tem aquela felicidade momentânea. Apesar de você ter um vazio por dentro, você compra um item, só que aí você absorve, fica feliz naquele momento, depois você volta pra aquele ambiente de depressão, né, às vezes o problema é um pouquinho mais grave no seu caso, né, mas você precisa procurar uma ajuda. Só que o que eu observo ao longo desses anos colecionando é que tem muita gente, né, que se salvou, que conseguiu uma ajuda no próprio videogame. Simplesmente a pessoa ligava, via um joguinho, se admirava, se encantava, começava a jogar e aí ela se reestabelecia, né, tanto emocionalmente como na sociedade. E isso é legal porque é um lado positivo do videogame que ninguém fala, sabe? O videogame, ele é maravilhoso, claro, usando com moderação. Não adianta você ficar 10 horas jogando, que isso aí não é moderado, tá? Ou você não tá num evento pra você ficar o dia inteiro jogando, né? Você tá dentro de casa, se você ficar jogando 10 horas, 8 horas, 7 horas todo dia, não é normal. Alguma coisa tá em desequilíbrio, né? Então você tá abastecendo esse lado e diminuindo o outro. Então meio que você mesmo tem que buscar o seu próprio autocontrole, né? Mas, de fato, o videogame, ele ajudou muita gente, ele ajuda muita gente. E eu queria saber a sua opinião a respeito sobre esse tema de videogame, pessoas que têm depressão. Você conhece alguma pessoa que o videogame ajudou de alguma forma? Você conhece? Você mesmo já passou por isso? Você mesmo já comprou videogame quando você tava muito triste, acabou gastando dinheiro com isso? Você conhece alguém? Põe pra mim no comentário. E vamos finalizar esse vídeo pra mim saber que você acompanhou esse vídeo até o final. Hashtag põe top 10, que é o próximo vídeo do colecionador que eu vou falar, né? Sobre as dicas do colecionismo pra você não se frustrar e acabar não entrando numa situação dessa difícil. Recomendo demais vocês assistirem o meu próximo vídeo. Vou deixar aqui na tela os cards dos meus últimos vídeos que eu acabei postando, tá? Então põe no comentário. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul!